Os tempos atrás, e o nome que se espalha, é o tempo de redenção. E apanho o sertão, não esquecesse uma história, E comemorar suas glórias, mostrar que eu estou aqui. Dançar o seu batido, o povo de chachá, Terreno aproveitado, só com tempo e na harmonia, Criamos a nova alegria, eu tenho condição, João. E apanho o sertão, ou simplesmente o futuro, Ouvir e não ficar mudo, o poder do que seu papel. Não mais viver nesse pé, que a mata é o peito de ó, Fazer um povo maior, nas atas da harmonia, Nas frases da hipocrisia, não ver queimar no seu chão. Um dia, como o sertão, se preparar pro saber, Cargar tanto o AVC, e dominar toda a ciência. Era o suficiência, será a luz, Erei, profetas, ou conselho, E nos tempos atrás, e nove, E nos tempos atrás, e o tempo de ganheção. Oh-oh-oh-oh-oh Jatão!